Pessoal, boa tarde. Boa tarde, presidente. Primeiro, gostaria de agradecer a presença e a receptividade de todos. Eu sou Felipe Rigoni, sou deputado federal pelo Espírito Santo, pelo partido PSB, e eu venho de Linhares, uma cidade ao norte do Espírito Santo. E como todos já devem ter percebido, eu sou cego. E eu não nasci cego, mas sim fiquei cego, depois de nove anos de muita luta contra vários problemas que me aconteceram. No ano de 2006, eu comecei a perceber que a cada dia que passava, eu enxergava menos. A cada dia que passava, todas as técnicas que eu usava para enxergar melhor já não funcionavam mais. Até que um dia eu estava numa aula de português e eu estava escrevendo um exercício, um amigo meu virou para mim e falou bem assim, Felipe, você acabou de escrever três vezes na mesma linha. Eu olhei para o meu caderno e não enxergava. E foi nesse momento que eu tive que virar para mim e dizer, Felipe, vamos parar de se enganar porque você está cego, não tem mais jeito. Eu reconheci a cegueira naquele momento, mas eu não a aceitei. Na verdade, eu fiquei muito revoltado. E um certo dia, o meu pai me viu chorando na sala de casa, sentou do meu lado e disse assim, Felipe, lembra que você tem uma escolha. E eu não entendi o que ele falou para mim, mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que, de fato, eu não tinha escolha sobre o que estava acontecendo comigo, mas sim eu tinha escolha sobre a atitude que eu teria diante daquilo que me acontecia. Anos depois, eu fui ler na filosofia mais fina o significado das palavras do meu pai. No livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, um autor austríaco, ele disse que o ser humano pode se desfazer de qualquer coisa, menos da liberdade de escolher que a atitude de tomar diante das circunstâncias. E foi com essa percepção que eu tinha liberdade de escolha, que eu me formei como melhor aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Ouro Preto, tendo liderado mais de 10 mil jovens no movimento Presa Júnior. Foi com essa mesma escolha que eu acabei de fazer um mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E foi com essa mesma escolha que eu me tornei líder do movimento Acredito, do Renova BR, e que conquistei o voto de 84.405 capixavas nas últimas eleições. Mas por que eu estou contando essa história? Além, claro, de me apresentar, é também para dizer, pessoal, que o nosso país não vive um momento fácil, e para muitos de nós as escolhas não são muitas. Só que milhões de brasileiros ainda acreditam que temos uma escolha. E as eleições do ano passado mostraram que os brasileiros e brasileiras esperam dessa casa uma nova atitude diante dos desafios do nosso país. Enquanto a gente fica aqui obstruindo o andamento de projetos que concordamos, só para marcar uma posição política, tem 60 milhões de brasileiros que estão endividados, quase 3 milhões que estão desempregados. Enquanto a gente defende projetos de interesse pessoal, que sequer sabemos se faz sentido ou não, 100 milhões de brasileiros sequer tem o seu esgoto coletado, que está tratado. Enquanto a gente fica fazendo ou situação pela situação, ou oposição pela oposição, tem cerca de um milhão e meio de jovens fora da escola. Acredito que não foi para esse tipo de atitude que os brasileiros depositaram as esperanças em nós, no ano passado. Independente do nosso campo político pessoal, direita, esquerda ou centro, precisamos entender que a gente precisa criar e, de fato, produzir uma gestão pública eficiente e inovadora. Não importa se a gente é minoria ou maioria, o que importa é que a gente precisa promover igualdade de oportunidades, especialmente através de uma educação de qualidade no nosso país. e pouco vale se a gente é governo ou oposição quando o desenvolvimento socioeconômico do nosso país está em jogo. Nós precisamos, sim, pessoal, nos debruçar sobre as evidências científicas que existem sobre cada coisa, respeitando a vontade popular e, claro, entendendo as consequências de cada política nos diferentes contextos do nosso país. Só assim, construindo pontes e diálogo, é que a gente vai construir um país mais ético, mais justo, mais desenvolvido e mais inclusivo para as próximas gerações. Muito obrigado, presidente.